Onésio Brasileiro, Alvarenga lotado, festa bonita, e quando a bola rolou, cruzamento na área, rapaz, ficamos uns 4 minutos nesse VAR aí, ó. A bola pegou, não pegou na mão do Quinteiro, ainda bem que o Juiz não deu o pênalti. Aí nós fomos pra cima, olha a bola, quase, quase o goleirão, o brasão fez a defesa. Aí não teve jeito, rapaz. O Denis Júnior não saiu, o lateral Juan não cortou, aí o Júlio Furtz foi lá, meteu o cabeção na bola e fez 1x0 pro Santos. Olha o gol do Tigrão aí, o James foi lá e empatou o jogo, foi lá no alto o zagueirão, meteu a cabeça na bola e empatou o jogo pro Tigrão, 1x1. E essa jogada aí? Ia fazendo um golaço o Henrique Almeida. Aí sabe o que aconteceu? O Juiz deu o segundo amarelo pra ele, ele já tinha o amarelo e foi expulso. De herói a vilão, ele ia fazendo um golaço, rapaz. Dominou no peito e tal, mas não teve jeito. Final da partida, Vila Nova 1, Santos 1. O Santos segue na liderança do campeonato, o Tigrão segue na vice-liderança do campeonato, agora com 28 pontos. A Cláudia aí pode deixar o G4 no final da rodada, que a rodada só tá começando? Não. O Tigrão vai terminar a rodada no G4. Agora, pode ser que ele não seja vice-líder, né? Pode ser que ele perca essa vice-liderança, mas pelo menos vai continuar no G4 ao final dessa rodada. E o próximo jogo do Tigrão vai ser terça-feira, nove e meia da noite, fora de casa, contra a Ponte Preta. Eu tô esperando aqui pra ver aquele lance de novo. Olha lá, matou no peito. Tum! Aí diz que ele acertou o goleiro. Acertou o peito do goleiro. Ia ser um golaço, hein? Se ele completa Henrique Almeida. Eita, fora do próximo jogo. Eita, fora do próximo jogo.